E salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta ao canal e já estamos aqui prontos para o nosso próximo vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Como vocês devem se lembrar, na última missão aí, no último vídeo, o Eivor teve algumas visões e depois que ele pegou o machado do pai dele de volta e foi sugerido que ele viesse conversar com a Vidente, então nós já estamos bem aqui para fazê-lo. Desde já, conto com o like de vocês, galerinha. O like de vocês é muito importante para o canal continuar crescendo. Portanto, conto aí com a sua audiência e a sua assistência. Hamuram. Hamuram. Balcão. Hush! Eu preciso do silêncio para ouvir as canções da natureza. Hamuram. Hamuram. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing, I hearken. O ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of saber. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I... I have come for your advice. On a private meadow. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. she speaks to spirits. I fear her final winter has come. But she has me. Now, let her speak to your needs. I... have had a vision. A powerful vision. It may have been my battle lost, or a delirium caused by the cold, but... Describe it for me. After 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf, howling in fears, and then a figure. A gray beard in a cloak with a single eye. He bid me follow him. Ah, the High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Seder will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. What are you brewing? An elixir to loosen your hue and unwind your thoughts. You will enter a waking sleep and journey to the world of dreams. It may confuse or disorient you, but you must take note of all you see. Drinks. If you seek true understanding. Ando pra dentro, cara. Skull. No láctrine fez efeito. Eu não vi nada, Valka. Falei nada. Javi! Javi! Eu ando entre os mortos. Sigurd. Sigurd. Broto, quando você chegou? O que é isso? As Nornas? Não sabe o que é Nornas não? Vai estudar história viking. Portão do salão de Odin. Óbvio. Sigurd. Broto, o que é isso? Não havia outro jeito, Javi. Nossos fatos estão fechados. Sigurd! Então era ele que estava gritando. A hora que abriu o portão. Não era o Eivor. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso não foi para você, Javi. Tô louco. Olha o Fenrir. Ou não, vai saber. Pode muito bem sê-lo e não sê-lo. A hora que abriu o portão. A hora que abriu o portão. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Garza. Eu pensei que... O que foi? O que foi? O que foi? Spinning the threads of fate They were watching me Not watching They were showing you the way forward Your life Your path What lies before you And where it ends And the wolf was eager for my attention As if it were Beckoning me to follow You are the wolfkist Fated to carry its mark for life In this case It might represent your ambition Or your fear I saw the gates to Odin's Hall of slain champions They opened for me Shades of Valhalla For which you are destined I do not know What else to say My memories are faint Hasty Did you reach the summit of this mountain? I did, yes Sigurd was there Wounded In pain His fighting arm was missing Then the wolf reappeared The size of a dragon Twisted and terrible It fixed its eyes on me And Struck Then I awoke The gods favor you, Eivor They always have You will have your glory And you will earn your place In Valhalla But these portents Carry a darker truth The missing arm The trail of blood The beast You will betray Your brother Sigurd That is the meaning Of your vision That cannot be right I would never betray Sigurd He is my brother My family The Northner have spoken And this is their message No This is wrong Or you misunderstand That cannot be right You will betray Sigurd Odin fought against this fate It can be done Muito bem Não sabemos como isso vai se dar Mas Se a Mulher das visão falou Não tem pra onde correr Vai acontecer com certeza Mas Vamos ver Como é que vai desenrolar a história Pra saber como é que vai chegar nisso Vamos lá finalmente obter a Habilidade que eu tava querendo Agora quando tiver um inimigo abatido A gente pode simplesmente Pisar na cabeça do Fila da mãe É uma Habilidade Muito Legal Então beleza Agora nós podemos voltar então Para A vila Mas não precisamos ir cavalgando até lá Porque é um pouquinho longe Podemos simplesmente ir Numa Numa No fast travel Que eu acho que acabou sendo mais rápido Nesse caso em particular Acabou sendo mais rápido Mas é isso galera Por enquanto vamos aí pra nossa próxima hora de jogo Em Assassin's Creed Valhalla Tô gostando demais do jogo Já avancei bastante na história Na outra conta que eu tô jogando Porque eu não aguento ficar sem jogar isso aqui Eu não ia conseguir gravar o tempo inteiro Então Enquanto Eu não gravo Eu vou jogando lá na outra conta Posso falar pra vocês Que esse jogo está Por demais Tá muito bom Tá muito bom Tá tudo que eu esperava dele Um pouquinho mais E galera Lembra que eu falei pra vocês Antes de Antes de eu chegar lá Deixa eu só Falar um negócio pra vocês Lembra no outro vídeo Que eu tinha falado pra vocês Do Do rapaz dos repente Ele não tá aqui Safado Ele não tá aqui Porque eu fiz o repente com ele aqui E ganhei Aí ele não tá aqui Agora não tem problema Mas lembra-se Que eu falei Do rapaz do repente Que era importante Fazer os repente E tal Que desbloqueia É Desbloqueia Algum Algumas frases Nos diálogos lá Algumas frases especiais É útil Viu Vai precisar Então se vocês tiveram A oportunidade De De fazer Façam Porque vai precisar Mesmo May the winds Favor Your voyage Githormr Eivor Come forward And explain In plain words Why you have Willfully disobeyed My commands Do you mock me? I do not mock you King I mean to embolden you Against your enemies And your own Poor judgment You know nothing You know nothing Of my judgment You know nothing Of my plans And strategies Sigurd would agree With me My son might agree With you But he would Obey me He knows his place Será Not as well as he knows His father Imagine you are harassed By an enemy With warriors That vastly outnumber Your own What profit Does open war bring Would it not be better To work quietly Through diplomacy Gaining alliances Waiting Until the day Our numbers Outweigh our enemies And our victory Is guaranteed Kiotwe and his clan Will never negotiate With us They speak The language of war So we must answer Back I have waited A lifetime To take back The honor that Kiotwe took From my family Now is the time To act My time to act Are you so blinded By vengeance That you cannot see Beyond your nose Is that all I'm at a loss With you Eivor When I took you in As my own Never did I imagine Such disrespect From the child of Varin Your father Was a fine man Just and loyal to me He died bravely So that we might live He died a coward lord A fate I will not mirror Why do you carry Such a useless burden Let it go Think only of the days To come Of your future And the victories At hand My honor Has been stained Until it's wiped clean I want nothing else I refuse to pick At that wound Again But if there is something That can chase These shadows From your thoughts Chegou o navio Sigurd has come Down at the dock His ship is here So let's go Let's go Let's go Hey careful with that one Eivor Sigurd Look at you Blood soaked Dranker What have you been warring Without me Oh and you Salt cured by Kinga I smell the stink Of a dozen kingdoms In your beard Just the start Brandvi My dear wife Your husband returns Bringing gifts And riches to share And new friends I see Yes Basim And Itham We met in Myklaugat And they showed you Her buried secrets We are grateful To Sigurd For his invitation And eager to pay tribute To your king My brother is always very careful With the company he keeps If you are standing safely beside him He must like you Ah Eivor Save the introductions Until our bellies are full I will see my father Tell him of my time away Look at those two more assassins Today that changes I promise you By the winter's end The name cured with the cruel Will be a curse on the lips Of a drunken fool My son Welcome home Ah father Tonight we feast And celebrate your return Sigurd The tables are laid With barley and lamb Bread and mead And no more I beg you I want nothing You would not serve a thrall Let me be the one To honor you I bring gifts And tales From far away lands After two winters away I am full up with both Very well Very well Come inside And when we are fat And satisfied Father We will talk of Kötve And his clan And how we may end Their terror Once and for all He has talked Us too long Shamed us For too many seasons I know this Eivor knows this It ends It ends Now Yes of course When the time Is right Fica esperando Então Through Rusland We barreled down The Volga river Raiding as we went Shallowy tribes Hurling spears At our ship At Miklagard We saw men Bedecked in riches As vibrant As the Bivorust itself And these We took For our troubles Of course We sailed to Rome Then Africa Past oceans of sand Warriors of all colors And beauty The eyes must Weep to behold And now I have returned With riches And glory To share With my family My friends My eyes Forged Strangir So take What you desire From my horde For this This is only A taste Of things to come Tomorrow The Raven clan Starts anew Skull Sigurd Skull And you Eivor I have something special For you Falou, irmão Disponibilizo alguns diálogos Aqui, vamos ver Andry Eivor Have you paid a visit to Volka? I did And? It is Not something I can speak on Or wish to I understand Your bed will be warm tonight With your husband returned That must be a good feeling It is a different feeling Warmer But with less space To stretch my arms and legs Are you not happy To see your husband returned? Of course But it has been so long He seems a stranger to me Three winters We are married And he has been away For two Can you not rekindle The flame That once burned hot? When he crawls into bed To warm me As you say It will be with farts Snort We should all be so lucky We should all be so lucky The wood smoke The wood smoke from your fire pit Does sting the eyes But the warmth is welcome Of course It must be rather warm Where you live Where I live Changes from week to week But always I am with my mentor Basim A mentor? For what cause? A noble one A cause as true As the world is old But let us leave it at that For now I understand But if you hope to stay tight-lipped For the rest of the night Keep clear Of the turkey's meat Ah Thank you for the warning It will not be a problem O Santinho aí Não bebe não Da puta You are Basim You have a good memory And you have no meat Can I fix that? Sigur spoke often of you On our journey Called you his right arm A celebrated warrior I am honoured to meet you Likewise, Basim And how did you come To meet my brother? He sat down in Constantinople Some months ago To rest At resupply He told me But I knew otherwise Men With eyes that gleam like his Are always up to something more I think he wished to raid The Hajj of Sophia That sounds right I will not bore you With the details Of her meeting But I liked your brother From the first I saw something in him That captivated me As if A forgotten memory Of an old friendship That suddenly He has that effect On people Enjoy your evening Basim Hum, isso é suspeito No mínimo I thought long and hard On a gift Worthy of you We have snared My curiosity, brother What is it? Not yet Drinks first My first night In Thornburg In over two winters It must end With me Soaked and wall-eyed Shouting at the shadows Of trolls And you want me To sail with you And these Honey waves Yes You are stuck With me, Drinks Now drink You would put Thor to shame From drinking To breathing You turn everything Into a competition, brother I must always be prepared True enough It is good To have your back Sigurd Yes I have missed this terribly When I first met Basim I regaled him With tales of our homeland And it was then I felt a hard longing To return once Come This brings us To your gift These excellent men Were my shepherds Through much of their homeland The Abbasid Caliphate They are a clan Not joined by blood But by a common idea A brotherhood of shadows Executing their own form Of justice In my time with them They shared many Of their most hidden secrets For which I am grateful And now I gift one of these secrets To you To you A weapon For the finest Hiding blade I know Hiding blade It is not worth It is a matter of devotion To our creed And training Please Mentor I must protest This is deeply unorthodox Our wrist blade is a sacred tool Oh my God What is this? What matters is the mind Of the one who wields it Please Try it on The blade should ride On the underside of your arm To conceal it From your target I have no wish to hide this And I would rather not make the same mistake you two Oh my God Oh my God I like it This is no mistake This is a voluntary sacrifice To prove our devotion It is so good But you must learn how to use it effectively Outside This is not something for all eyes Lead on Deve ser um bostinha do Do um assassino, apreendiz E tá aí Falando merda Não deve ter matado a quantidade de gente Que a gente já matou Indeed But among the talents of our creed Is a vow to never reveal Too much to outsiders In time You may learn more But not here Where the walls and trees May have ears I look forward to it Here Let me lead you through our most basic techniques Wielded with skill and care A blade delivers a singular killing blow As you near your target Find your window to strike Timing Is essential Excellent I have not seen a blade so sharp Some targets are trickier than others Keep that in mind before you strike A decent attempt Take that one down from the ledge Não Comungado Eu te parei antes A perfect strike How about a challenge Leave down upon that target from above That's it Use your surroundings when possible Strike from that haystack for instance Era muito óbvio Mentor? Does Eivor intend to join us? Not that I am aware Why offer him the blade? Surely we have more Python Eu posso usar a lâmina no rapaz? You wield the blade well Let us leave Eivor to enjoy his gifted peace Come Eivor Let us walk to the docks And take him a night air What do you make of my new friends? They seem generous And menacing in equal measure I know what you mean They have learning too I wield numbers and writing As if it were magic Basim has shown me so much about the world All of which I will share with you When the time is right I miss the smell of this land Have you returned for good? Or do you mean to join this shadow brotherhood? Leave all that aside, Eivor Tonight we are family again The here and now is what matters Our kinship Our clan Our glory I missed you, brother Your clear head and your courage We have not had enough of both in recent months You flatter me, Wolf-Kist Keep it up From here to Valhalla I will always be on your side, Sigurd Always This fjord has grown too small to contain me Or I too large There is so much more beyond these stony fangs that rise around us England, Ireland, Francia All greener pastures Ripe for the plucking Tomorrow We make new war on Kirtwe And reclaim the lands he took from us And from there We build a kingdom For us I'm with you Only say the word Good Get some rest And return here At first light The Northner have spoken You will betray Sigurd No This is wrong That cannot be right Odin fought against this fate It can be done You will betray Sigurd Shit Kiotvis warriors This one would not have come alone I should find the others I need your eyes, my friend And it's just for this That's why it serves The Corvo Galera You can see that he's stuck in the area Azul That means that the enemies Possibly are there And it's it It's it It's like that It's that it works The Corvo He's stuck in the area For us He's stuck in the screen On the screen For us For us For us For us No It's just for us No 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 Tá bom, tá bom Mas eu não vou subir no mato pra chamar o cara Ele tá de costas, mijando Vai mijar a sangue agora Muito bem Então tem uma Pequena revolta Começando a se formar Os caras Os homens de Kiyoté Eventualmente iriam Cercar a gente aqui Deixar Nossa, fjord minúsculo Não tem pra onde correr, cara É montanha pra tudo quanto é lado que você olha Não é estrategicamente lógico O que o Staybjord não tá querendo fazer Pelo menos na minha concepção, né Quem sou eu Sai daí, maluco Você tá rumando Cercar a gente Tres homens de Kiyoté Cara, se eu encarasse meu pai desse jeito eu tomava um soco na cara Ah, te lascar, rapaz Você quer ficar sentado no seu trono lá Pertinho da fogueira sem fazer nada? Fica Não é por causa disso que a gente tem que ficar Eu sempre erro Onde é O lugar de assumir o comando aqui Vamos, galera Pega esses remos logo Então vamos lá Fazer a nossa primeira incursão I would not see him bleed out like a stuck pig in a drift of snow But here I am Home in time to join those I have missed Those I love In this glorious fight Today we seize Noctval from Kirtwe Tonight his heart will pulse with worry Tomorrow it will burst from fear He will beseech the gods for aid For they will be deaf to his cries And soon the raven clan will feast on his death You know these isles best, Wolfkist Lead us to victory I will show the way But you must lead us there Oh, Eivor I missed having you at my side How I wished I could have taken you along on my travels Styrpion did not trust fate for both our lives He had no reason to fear Together, we are unstoppable That's it Now they hit us Próximo! Ah! Ai, ai, ai! Isso não era pra ter acontecido. Então a missão é... Queimar os suprimentos e não... Matar todos os inimigos. Portanto, vamos nos concentrar no objetivo de... E tem um arqueiro que lhe dá mãe Aqui já achamos um Valeu, velho Tem alguma coisa aqui dentro 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 Entra aí, rapaz Ali, ó Ah, dane-se o arqueiro, mano Vamos pro objetivo e boa Ai You're mine Let the flames have them Oh, rapaz Os equipamentos estão chegando! Não é mais... Habilidades, né? As habilidades agora, como vocês viram aí no último vídeo A gente apenas equipa aí As habilidades que a gente... Que já são deles mesmo, apenas melhora essas habilidades As aptidões, por outro lado Elas dão as habilidades que ele não tem Que, por exemplo, são igual essa daqui, por exemplo Fúria do arremesso de machado Por exemplo Aí aqui fala que a gente precisa de adrenalina pra usar Que ela esgota adrenalina Os golpes recuperam adrenalina e é isso É o mesmo esquema aí do... Do Odyssey, né? Do Assassin's Creed Odyssey, é o mesmo esquema É uma habilidade muito útil, eu gostei muito dessa habilidade aqui É bem legal E com o passar do tempo vai aparecer outros aí também Então não precisamos ficar preocupados Já deixa eu aproveitar que eu tô por aqui Qual que era que eu queria mesmo? Tá essa aqui que eu quero agora Tá beleza Beleza Deixa eu... Deixa eu ver se tem... As malditas frutinhas aqui em algum lugar Tá ok Acho que por enquanto Pelo menos por aqui Eu acho que eu peguei tudo Não tenho certeza Deve ter tesouro em algum lugar aqui Mas depois eu procuro Só vamos lá concluir a missão Só vamos lá concluir a missão Só vamos lá concluir a missão Eu fiz, sim Eu sou Gúthor Uncle to King Harald of the North Eu falo para meu irmão Quando há necessidade Isso não é o país do King Harald Não é o país do King Harald Por que ele envia os warriors tão longe Você pode perguntar ele você mesmo Meu senhor Obrigado Você é Sigurd do Ravenclan É isso mesmo É isso mesmo Son do wise King Styrbjörn Eu sou E você está na sua terra A terra A terra A terra que nós temos reclamado Com blood e steel Eu sei E eu honorei Por que eu não come para a guerra contra você Mas para você Para o seu pai O cani wolf Foi esse o plano que ele falou? Eu sou o meu apoio Com meu apoio Com meus warriors O Ravenclan Você pode tomar Curtvei's fortress E mais para ela Com a bolsa É uma boa pergunta Muito bem Serอง É uma boa pergunta É Muita o meu pai e eu. Esse bloco-feud é um destino, King Harald. Nós recebemos o seu apoio, mas eu devo liderar a charge. Eu entendi. É isso uma questão de arma? É. Muitas tempos atrás, Kjotve broke an oath para o nosso pai. Ele matou a amigável e matou muitas pessoas. Eu entendi. Sigurd Jarl vai levar o assalto contra Kjotve e o seu clan. Give ele full commando dos meus e meus filhos. Quando a sua vitória está na mão, Sigurd, encontre-me em Alrextadir, e vamos nos celebrar juntos. Nós vamos nos reunir em Florli, perto da mão do fjord norte-oeste de aqui. Você vai nos acompanhar? Espere um momento. Você, capitão de nosso longship, Eibor. Nos encontramos lá, e nós vamos cair Cjotve's head para os deuses. Brother, eu tenho esperado muito anos para este dia. Quando Cjotve stands antes de nós, dê-me o final blow. Você vai ter, Eibor. Você merece. Você merece. Eibor, dê-me uma mão. Eibor, dê-me uma mão. Eibor é muito orgulhoso com os seus inimigos. Mais do que eu seria. Eu não posso fathom o jogo. Ele é ou seja um jovem, ou deceptivamente wise. Qualquer razão. Eu tenho uma boa sensação que esta guerra está perto de seu fim. Mas é isso. Deixa eu ver quanto tempo estou dando de vídeo para ver se eu paro por aqui. Bom, não deu uma hora ainda. Mas eu acho que eu já vou parar por aqui. Acho que eu vou tentar explorar ali a vila um pouquinho junto com vocês. Mas eu não vou lá para o objetivo não, porque senão a gente vai enrolar demais. Deixa eu só dar uma explorada por aqui, ver se eu encontro mais alguma coisa que possa ser útil. Tem uns corpos a saquear. E eu não estou achando as malditas frutinhas para curar esses safados. Olha, aqui embaixo já tem um negócio. Devagar, devagar que eu não estou enxergando. Ah, achei uma runa. A runa é bom, hein? A runa é bom para a gente melhorar a arma. Apesar que eu não creio ser possível fazer isso ainda. Vamos ver. Ah, é totalmente possível ainda. Então ganho mais 2.4 de ataque. E eu posso melhorar ele? Melhorado, cara. Então por enquanto é isso. Por enquanto é o que deu para equipar. Ah, e tem esse estranho inútil aqui que depois a gente pode vender. Ih, belezinha. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Aparentemente não. Pelo que estou mostrando no mapa ali, não. Mas vamos dar uma vortinha lá em cima. De repente a gente acha mais alguma coisa eu uso. ... Aqui, a gente já veio. Aqui não tem nádegas. A gente não estava no assentamento lá. O que aconteceu? Eles vieram para outro lugar? Eivor, você perdeu o ato aberto? Curteway's forward camp melted like a spring thaw at our approach. Is it from here we launch our attack? We do indeed, and we are ready to fight. King Harald's forces are well in place. Only give the word. I will, but before we strike, I have a request. Name it. But Eivor may give challenge to Curteway at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Is, is this what you want? She ought to be robbed my father of all honor and dignity. I will win it back. When honor is at stake, let none interfere. And if Curteway should die before the battle begins, all the better for our chances. I have waited for years for this, but I will not risk losing it through rashness. We should wait until the time is right. We set sail when you're ready. Okay. So, I will stop the video by here. And the next video begins exactly here. So, in the meantime, let's end. Okay? But in the meantime, guys, I hope you enjoyed the video today. If you like this video, please leave your like. Comment what you're thinking. Leave suggestions and questions that you have. That I will try to put everything in the video. Okay? And if you're not a member of the channel, if you're here by accident, I ask you to join a part of the family of Sniper Games. If you like this video, subscribe and hit the notification button for the next videos. And then, the YouTube will notify you as soon as you get a new video on the channel. Okay? Galerian, I thank you very much for everyone who has been here. See you all very well. And until the next video.